Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre alotropia. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso? Que nome estranho, né? O nome diferente, mas o conceito que está por trás é relativamente simples. Então, para a gente começar a nossa aula, eu coloquei essa pergunta aqui para instigar um pouquinho vocês. O inverno russo foi culpado pelo fracasso do exército de Napoleão? Eu queria que no final da aula a gente tivesse essa resposta, né? Ou que a gente pudesse pelo menos refletir sobre essa pergunta. E aqui eu coloquei alguns dados para que vocês entendam, né? Em julho de 1812, o exército de Napoleão chega à Rússia com 600 mil homens, tá? Em dezembro do mesmo ano, tinham apenas 10 mil homens. A maioria desses soldados morreram em consequência da falta de condições para sobreviver no inverno russo. Mas a pergunta é, será que a causa realmente foi o inverno? Por que que eles não estavam preparados para sobreviver nas condições do inverno russo? Dados históricos nos mostram que o que causou a morte desses soldados foram os botões de estanho? Como assim os botões de estanho? O uniforme desses soldados eram utilizados botões de estanho, perdão, no uniforme desses soldados. E o que foi observado é que quando chegou o inverno rigoroso na Rússia, esses botões eles começaram a esfarelar e com isso os uniformes se abriram e o corpo desses soldados ficaram totalmente expostos ao inverno, tá? Né? As condições aí do meio. Mas será que tudo isso foi causado por um botão? O que que tem nesse botão, né? Esse botão é de estanho, mas o que que aconteceu com o estanho para ele se desintegrar? Por que que mesmo em temperaturas muito baixas ele tem um comportamento diferente? Esse é um assunto da nossa aula de hoje. A gente vai discutir um pouco a respeito disso e eu gostaria que vocês refletissem sobre essa pergunta. Será que a causa realmente foram as condições, né? Extremamente frias que nós sabemos realmente, né? Que o inverno russo é um dos invernos mais rigorosos que nós temos com temperaturas extremamente baixas. Será que foi isso que foi realmente a causa, né? A causa raiz do problema? Foi o inverno? E é isso que eu quero que a gente discuta. Ou será que é a falta de conhecimento científico que levou a esse fracasso todo, tá? Os botões dos uniformes eles são, eles eram feitos de estanho, tá? O estanho é uma substância simples, ok? Mas ela apresenta propriedades diferentes em diferentes temperaturas. O que que eu quero que vocês entendam, né? A matéria, ela é composta por átomos, ok? Esses átomos podem estar ligados entre si por tipos de ligações diferentes, iônica, metálica, covalente, ok? E existem também espaços vazios, né? Eu costumo dizer que a matéria ela é formada por átomos e espaços vazios. Então a maneira como esses átomos estão organizados no espaço, a maneira como esses átomos estão ligados, o distanciamento entre esses átomos, o arranjo espacial entre esses átomos vai refletir nas propriedades deste material. Então, por isso é importante o nosso entendimento a respeito da estrutura desses materiais, né? Do arranjo estrutural, da maneira como os átomos estão ligados, estão organizados, isso vai refletir na maneira direta em como esse material se comporta, ou seja, nas suas propriedades. Então o estanho, ele é uma substância simples, né? Formado apenas por átomos de estanho e a gente pode observar aqui que nós temos o estanho cinzento e o estanho branco. E qual é a diferença entre eles, né? Do ponto de vista estrutural, tá bom? Então a gente pode observar aqui que o estanho branco, ele apresenta um arranjo espacial diferente do estanho cinzento, ok? Além disso, a gente observa, né? Se esse arranjo é diferente, a maneira, né? O distanciamento dos átomos, os espaços vazios existentes na estrutura também são diferentes. Então aqui a gente tem a representação da célula unitária do estanho cinzento, a gente tem as dimensões, aqui é uma célula unitária cúbica, a gente tem as dimensões, né? As três dimensões do cubo aqui, obviamente, são do mesmo tamanho, a gente tem o tamanho aqui certinho e aqui a gente já tem um arranjo tetagonal, né? E aqui a gente tem as dimensões aqui dessa célula unitária, né? Que já são diferentes. Mas o ponto que eu gosto de mostrar pra vocês é, no estanho cinzento, a gente tem um aumento do volume, essa célula unitária, ela apresenta um volume maior do que no estanho branco. Então se eu tenho um aumento do volume, isso significa que eu tenho maior distanciamento entre os átomos e se eu tenho maior distanciamento, eu tenho mais espaços vazios na estrutura. E isso reflete em que, pessoal? Isso reflete na densidade do material. E o que que é a densidade do material, né? Está relacionado com a relação entre a massa e o volume. Então se a gente observar, o estanho branco, ele tem uma densidade maior, 7,29 gramas por centímetro cúbico, ou seja, os átomos estão mais próximos uns dos outros na estrutura, eu tenho menos espaço vazio, ou seja, o volume ocupado aqui é menor. E no caso do estanho cinzento, eu tenho uma densidade menor, ok? Então eu tenho mais espaçamento entre a estrutura, eu tenho um volume maior, né? Um espaçamento maior entre um elemento e outro e isso vai refletir na diminuição da densidade. O que acontece é que o estanho cinzento, como eu tenho uma estrutura com uma densidade menor, um espaçamento maior entre os elementos, né? Eu tenho mais espaço vazio, a estrutura começa, né? A se fragmentar mais, até mesmo por conta da presença desses espaços vazios. Então eu tenho um material que ele vai esfarelando, tá? Isso que é um ponto interessante de vocês observarem. Então em temperaturas, se a gente observar aqui, em uma temperatura mais baixa, né, ó, em torno de 13 graus, a gente tem a conversão do estanho branco para o estanho cinzento. Então a essa temperatura, os átomos começam a se rearranjar de uma forma diferente, dando origem a o que nós chamamos de estanho cinzento. Mas o que que eu gosto que vocês observem? Qual que é o ponto chave aqui, né? Por que que o estanho cinzento e o estanho branco, eles têm propriedades diferentes? Porque a forma como os átomos estão organizados é diferente e isso vai refletir nas propriedades desse material. Então o que aconteceu na Rússia, na realidade, é com a diminuição da temperatura, né, chega o inverno, a temperatura caiu bruscamente, nós tivemos uma conversão, né, do estanho branco por estanho cinzento, ou seja, os átomos começaram a se organizar de uma forma diferente. Nós chamamos isso, né, de uma transição halotrópica. O que que é uma transição halotrópica? Eu tenho um sólido, né, uma substância de mesma composição química, mas que ele tem arranjos estruturais diferentes e isso vai fazer com que ele tenha propriedades diferentes. Então, no caso do estanho, o abaixamento da temperatura, a diminuição da temperatura leva a uma outra forma, tá? Uma outra forma ainda sólida, ok? E da mesma maneira, se eu aquecer, né, se eu tiver o estanho cinzento e eu aquecer isso lentamente, eu consigo chegar no estanho branco, né, antes de ter o material no estado líquido, tá? Eu mudo a maneira como o material, né, como os átomos estão organizados e isso reflete nas propriedades. Então, o que aconteceu? Com o abaixamento da temperatura, nós tivemos uma transição halotrópica, ou seja, os átomos passaram a se organizar de uma forma diferente e, com isso, as propriedades do material mudou e ele começou a esfarelar e aí os botões se abriram. E aí eu volto à pergunta, será que o problema é o inverno ou é a falta de conhecimento? Será que o fato das pessoas não conhecerem, né, de não terem conhecimento químico, não terem conhecimento sobre as propriedades dos materiais, né, será que não foi isso que levou a essa fatalidade toda ou o problema está realmente no inverno, tá? Então, o que que são halótropos, né, o que que é halotropismo, que é o tema da nossa aula de hoje? Halótropos são materiais que se diferem um do outro em relação ao arranjo espacial dos átomos. E o que que a gente vai ter? Materiais que têm propriedades físicas diferentes, ok? E esses materiais apresentam estruturas cristalinas diferentes. Então, eu dei o exemplo pra vocês do estanho, mas não é só o estanho, a gente pode ver aqui o fósforo. O fósforo, existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. Qual é a diferença estrutural entre eles, né? O fósforo branco, os átomos de fósforo, eles estão ligados, né? Formando aqui moléculas com essa característica aqui de um tetraedro. Já o fósforo vermelho, ele forma, né, um sólido com características poliméricas, ou seja, eu tenho essa estrutura aqui, né, que tá ligado a essa outra estrutura, ou seja, eu tenho unidades de repetição. Então, ao invés desses dois átomos aqui ligarem, né, esse átomo se ligar com esse outro aqui, acompanha o laser aqui comigo, e este com esse outro aqui de baixo, a gente tem a ligação desses elementos, né, com outros átomos de fora. Então, é como se nós tivéssemos esse tetraedrozinho aqui, um ligado com o outro. Então, eu tenho várias unidades de repetição, então, olha, formando um material com características poliméricas. Enquanto o fósforo branco, ele é um material molecular, né? Cada uma dessas estruturas formam uma molécula, né? Aqui vocês podem observar o fósforo branco, são várias moléculas, né? Ele é um sólido molecular, ok? E o vermelho já é diferente, tá? O fósforo branco, pessoal, ele é extremamente reativo, tá? Ele precisa ser armazenado em condições específicas, pode ver que ele tá aqui num frasquinho, não pode ter contato com ar, tá? Aquecimento, nada disso, tá? Tudo isso, né, dependendo das condições que ele esteja, ele vai se converter no fósforo vermelho. Ele é extremamente reativo, olha, já foi utilizado na época, né, da guerra do Vietnã, então, aqui vocês podem ver, ó, queimadura causadas por fósforo branco, né? E por que que ele é tão reativo assim? Eu estou aqui com esses modelinhos moleculares, eu gosto de mostrar pra vocês, só pra que vocês entendam. Pra que a gente forme essa estrutura com o fósforo, eu preciso, ó, vocês vão ver a dificuldade que eu vou ter de montar essa estrutura, ó. Eu preciso ligar essas espécies aqui, ó, pra formar, eu vou até pegar uma outra bolinha, que essa daqui ela já tá se desintegrando de tanto que eu fui forçando, ó. Vou montar aqui pra vocês, só um minutinho. Não é simples a gente conseguir fazer um arranjo como o que vocês estão vendo na estrutura. E por que que eu não consigo? Porque eu preciso tensionar, vejam. E ainda tá faltando um fósforo, ó, eu precisaria ter um fósforo aqui pra ligar, né? E formar essa pirâmide. Vocês vão ver que se eu tentar com o meu, com a minha estrutura aqui, eu não vou conseguir. Ou seja, existe uma tensão, olha. A gente, essa ligação ela é forçada, né? Então a gente diz que existe uma tensão entre essas ligações, né? Formando esse ângulo aí de 60 graus e isso não dá uma estabilidade à estrutura. Então, rapidamente, essas ligações se quebram, né? Ele é muito reativo. Ele apresenta uma estrutura, né? Uma estrutura química, um arranjo estrutural instável. Por isso ele reage facilmente, tá? Então o fósforo branco, ele é muito mais reativo que o vermelho. Aqui a gente tem a estrutura do fósforo vermelho, tá bom? E ele não é tão reativo quanto o fósforo branco, tá? Ele não precisa ser armazenado na água, na ausência de oxigênio como o fósforo branco. Porém, ele não resiste, né? Ele é facilmente reativo em presenças de choque mecânico. Então, o fósforo, na realidade, vermelho, né? O palito de fósforo, ele não é necessariamente de fósforo. O fósforo vermelho, ele tá aqui do lado de fora da caixinha, tá? É aqui onde a gente risca, na realidade, que a gente tem o fósforo vermelho aqui, tá? A reação do fósforo vermelho com o oxigênio, ela é iniciada pelo atrito. Então, por isso, a gente precisa evitar choques mecânicos, tá? Em relação a essas estruturas, tá? Então, por isso que ele fica aqui na caixinha, porque senão, se um palito atritasse com o outro, isso já poderia desencadear a reação, né? Então, assim, se existisse fósforo puro no palito, né? O atrito entre eles, dentro da caixa, iria causar acidentes. Então, o fósforo mesmo tá nessa tira na lateral da caixinha. E aí, é quando a gente atrita que a reação com o oxigênio acontece, tá? Então, a estrutura é mais estável, né? Essa estrutura polimérica aqui é mais estável do que a estrutura molecular do fósforo branco, tá? Então, por isso, ele é menos reativo, ok? Eu não preciso, né, de condições tão, né, tão específicas pra armazenar. Mas eu preciso tomar cuidado em relação ao atrito. Então, por isso, os palitos não são de fósforo. O fósforo tá na lateral, tá? Outra substância, né, outras substâncias características, né, do alotropismo são os derivados do carbono, né, que nós chamamos de o diamante, a grafite e a gente tem a estrutura do fulereno, que é o C60. Se a gente observar, aqui a gente tem a estrutura do diamante, né? Como que é o diamante? O diamante eu tenho quatro átomos, né, de carbono, né, ligados entre si, ó. Se vocês observarem nessa estrutura, cada átomo de carbono está ligado a outros quatro. Então, a gente tem átomos de carbono aqui formando uma estrutura, né, totalmente covalente, né? Então, eu tenho ligações covalentes e essas ligações, elas vão crescendo, né, ao longo da estrutura, formando um material extremamente resistente. Então, o diamante, todos os átomos de carbono que estão aqui, estão fazendo ligações simples, tá? E isso confere, né, é um material com alto valor, né, é um material que tem uma alta dureza, né, é um material que tem propriedades, assim, bastante diferenciadas e essas propriedades estão relacionadas à forma como os elementos estão ligados entre si. Já no caso da grafite, nós temos as estruturas em folhas, né? Cada folha de grafite, ela tem uma estrutura, né, semelhante a esses hexágonos, algumas ligações duplas. Essas ligações duplas são características da ligação pi, né? Na ligação pi, nós temos um elétron livre, né, por conta do posicionamento dos orbitais p's e isso faz com que o grafite, ele seja condutor devido à presença dessa dupla ligação, né? Isso faz com que ele tenha propriedades de conduzir eletricidade, diferente do diamante, né? O diamante, os átomos de carbono estão ligados formando uma macroestrutura. Na grafite, a gente tem lâminas, né, como se fosse uma folha. Então, é um material bidimensional, enquanto o diamante é um material tridimensional. E essas folhas, elas estão alinhadas, né, uma sobre as outras aqui, são unidas por interações fracas, interações de Van der Waals. E quando a gente consegue separar essas folhas, aí a gente tem materiais com propriedades diferenciadas, né? Que são, que é o grafeno, o nanotubo de carbono, né? Que a gente tem essas folhas formando um tubo, que aí a gente tem materiais já com propriedades nanométricas, tá? Mas só pra que vocês entendam, né? Veja, o grafite é mole, né? É mais quebradiço, muito diferente do diamante, né? O diamante tem esse brilho, o grafite já é escuro, ou seja, as propriedades do material é muito diferente. Então, por que que ele é mais mole? Essas lâminas deslizam uma sobre a outra e faz com que o material seja mais mole. No caso do diamante, eu tenho as ligações se estendendo por ele todo, né? Então, eu tenho um material ali muito mais rígido. Tanto o grafite quanto o diamante, eles são caracterizados como sólidos covalentes, né? Ou seja, são sólidos que apresentam ligações covalentes aí em toda a sua estrutura, mas a forma como os elementos estão ligados é diferente e isso vai fazer com que tenha propriedades diferentes. A gente tem também uma outra estrutura que é o fulereno, né? O fulereno é uma molécula com 60 átomos de carbono, chamado de C60, que ele parece uma bola de futebol, né? A maneira como os átomos de carbono estão unidos representa a estrutura aqui de uma bola de futebol. Em algumas das estruturas, né? Das ligações aqui, a gente tem algumas ligações duplas aqui na estrutura, mas de certa forma, né? Nós temos o que nós chamamos de um sólido molecular. Cada molécula de fulereno representa essa bolinha, né? Que parece uma bola de futebol e elas vão se agrupando, formando aqui estruturas. Como é um sólido molecular, né? A gente tem 60 átomos, né? Compondo essa molécula, eu consigo dissolver, por exemplo, em solventes orgânicos. Porque se eu adiciono solvente, eu vou separando essas bolinhas, né? Que seriam as moléculas, né? Eu consigo dispersar esse sólido aqui, eu consigo dispersar as moléculas presentes nesse sólido. Agora, no caso do diamante e da grafite, não é possível dissolver, né? No diamante, a gente tem os átomos de carbono compondo uma estrutura única, diferente da grafite, tá? Que a gente tem, na realidade, moléculas também imensas, né? Mas formando essas lâminas, eu até consigo separar as lâminas, né? Eu costumo dizer que o grafite, se nós tivermos um pacote daquelas folhas de sulfite, A4, né? Aquele pacote de 500 folhas, essa seria a estrutura do grafite, né? Eu tenho uma folha sobre a outra. Cada folha de sulfite seria uma molécula, né? Que estaria uma sobre a outra. Se eu conseguisse separar essas folhas e colocar uma ao lado da outra, imagina a área superficial, né? Que esse material teria. Então, imagina, eu tenho um pacote de 500 folhas, uma sobre a outra, e agora eu pego essas folhas e coloco uma do lado da outra. Isso a gente estaria dando origem ao grafeno, né? O grafeno são as folhas de grafite separadas, tá? Aí a gente tem material, já é um material que vai ter propriedades mais diferenciadas ainda. Então, vejam como o arranjo espacial, a maneira como os átomos estão organizados no espaço, também reflete nas propriedades dessa substância, tá? Não é só a composição química. Nós estamos vendo materiais de mesma composição química, mas que apresentam propriedades completamente diferentes. Tudo isso devido ao arranjo espacial. Isso é a alotropia, né? A alotropia é nós estudarmos materiais que apresentam exatamente a mesma composição química, substâncias simples que apresentam a mesma composição química, mas o arranjo espacial diferente e isso vai conferir propriedades completamente diferentes, tá? E aí eu volto à minha pergunta do início da aula. Será que o que causou a morte do exército de Napoleão realmente foi o inverno russo ou foi a falta de conhecimento químico em relação a fazer um botão de um material que realmente resistisse a essa temperatura, né? Então, é com essa reflexão que eu gostaria que vocês terminassem a aula de hoje. Se vocês quiserem algum livro, alguma sugestão para estudar, eu recomendo o livro Princípios de Química do Atkins e esse livro também, Os Botões de Napoleão. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.